Eu tô aqui com o aplicativo aberto, é o aplicativo Prefeitura 24 Horas, Goiânia 24 Horas, né? É um aplicativo da Prefeitura aqui da capital que tem serviços pra que as pessoas possam solicitar algum serviço como denúncias relacionadas ao PROCON e à vigilância sanitária. Agora, temos mais três serviços oferecidos então, a partir de agora, nesse aplicativo que você vê nas imagens. Coloca a Margarete aqui na tela pra mim, por favor. O professor Margarete Maia, da SEMAS, vai explicar pra gente que serviços são esses. É a nossa convidada de hoje do Balanço Geral Manhã. Bom dia, Margarete. Obrigado pela sua presença. Bom dia. O que a população pode ter a mais agora nesse aplicativo? Sim, o goianiense agora, ele poderá ter mais três aplicativos. É sobre a irradiação do trabalho infantil, é onde a pessoa que tá detectando uma criança ou menor na rua, que seja no sinaleiro acompanhado de um adulto, é porque o direito da criança não é de ficar em sinaleiro ajudando a mendicância, não é ficar limpando o retrovisor de um carro. Naquele momento, aquela criança deve estar na escola, deve estar no lazer. E esse aplicativo, ele veio pra nos auxiliar de tirar essa angústia, né, que o goianiense toda a vida teve de estar vendo isso aí, vendo uma pessoa em situação de rua também e não saber pra onde que coloca, que denuncia, que pede um socorro. Então, e pras feiras também, as feiras livres, aonde as pessoas podem agora saber aonde tem as feiras, o horário de funcionamento. E esse aplicativo, ele veio pra poder dar uma resposta pra comunidade. Muitas vezes a pessoa viu uma pessoa em situação de rua e falava, ó, tem uma pessoa ali passando mal, aonde é que eu ligo, aonde eu falo. E agora no aplicativo 24 horas, ela vai poder falar o local e a gente vai lá ver a situação da pessoa, lembrando que muitas vezes as pessoas confundem, acham que a SEMAS vai lá e pode tirar aquela pessoa em situação de rua. E não é bem assim. Todo indivíduo, ele tem direito de estar onde ele quiser, mas a SEMAS vai lá, vai fazer um acompanhamento, vai fazer uma abordagem, vai dar a ele um encaminhamento, às vezes, aonde for necessário. Se ele estiver passando mal, a gente vai acionar o consultório de rua, pra que aquele indivíduo realmente tenha o direito a um atendimento. Que era uma comunidade totalmente invisível, pessoal em situação de rua, e agora ele está sendo visível ao aplicativo 24 horas da prefeitura. Então são esses três serviços agora que a comunidade vai poder estar contando. E a gente tem um prazo aí imediato de estar dando um retorno a essa denúncia, a essa solicitação. Inclusive, esse retorno é muito importante, né? Qual é o prazo? Por quê? Às vezes a pessoa entra no aplicativo, estava até mostrando pro nosso telespectador aqui, os serviços que tem aglomerações, árvore caída, coleta de lixo, descarte irregular de entulho, estabelecimento aberto, feiras, mercados, iluminação pública, enfim, são vários serviços aqui disponíveis pra população. Procon Goiânia, catatreco, importante a gente falar também, vagas de emprego, trabalho infantil, vigilância sanitária, enfim. Mas eu entro no aplicativo, faço uma denúncia, por exemplo, de aglomerações. Eu, como denunciante, eu vou ter algum retorno, alguma resposta? Como é que funciona? Em quanto tempo essa resposta é dada? Sim, cada departamento, ele tem um prazo. Nós somos cobrados, ranqueados por isso aí. Nós temos um prazo. Então, por exemplo, a pessoa em situação de rua, a pessoa vai lá, faz uma denúncia e nós ainda temos um prazo. Muitas vezes a nossa equipe de abordagem vai e não encontra aquela pessoa. Então, a gente deu um prazo aí de, no máximo, estourando 30 dias pra dar um retorno e uma conclusão do serviço. Porque muitas vezes o serviço, ele não conclui imediato, né? Ontem mesmo nós tivemos uma denúncia de um pessoal em situação de rua aqui no Jardim América, que estava usando a marquise de um bar e que estava atrapalhando. Ô, Margarete, mas alguns serviços, por exemplo, a árvore caída, né? Estamos no período de chuvas, apesar da chuva ter... Tá longe um pouco, tá afastado um pouco daqui, mas a qualquer momento volta a chover forte na capital e a gente sabe que em muitos desses casos de chuvas fortes, árvores caem atrapalhando o trânsito. Se uma pessoa entra, denuncia, no caso de uma árvore caída, a resposta é dada em até 30 dias também? Não, isso aí é conforme cada caso, é isso que eu disse. Porque a gente tem um prazo. A árvore caída, ela tem que sair de imediato. Então, cada serviço desse da prefeitura, ele tem um prazo. Então, por exemplo, um trabalho infantil. Eu vou, a gente faz a abordagem, a gente tem um prazo pra poder acionar o conselho tutelar, a fazer a visita naquela família pra saber o porquê que aquela criança tá ali. Então, a conclusão do serviço, ela pode demorar até esse prazo. Mas a gente tem um prazo, assim, imediato pra poder solucionar. A gente abre uma ordem de serviço e, de imediato, a gente já vai dar um retorno. Olha, visitamos, a pessoa não quis acolhimento, a pessoa que tá do lado de cá, ela vai ter um retorno imediato. Mas, porém, a conclusão é que ele pode demorar até esse período. Ok. Margarete, muito obrigado pela sua participação. De nada, um bom dia a todos. Trazendo pra gente esse serviço aí. Inclusive, eu baixei o aplicativo aqui também, achei bem interessante, tá? Você de casa pode baixar também o aplicativo Goiânia 24 horas. Entra lá na loja do seu celular, se é Android, se é iOS, enfim. Entra lá, baixa o aplicativo, é gratuito. Mais uma vez, obrigado, viu, Margarete?